Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Sem fontes extras de receita neste mês, o governo aguarda o ingresso dos últimos recursos de ICMS e espera por remessas federais para decidir o que fazer com a folha de pagamento do funcionalismo nesta terça-feira. É possível que haja o parcelamento, com o escalonamento alcançando os servidores de contra-cheques mais elevados. O pagamento cairá na conta dos servidores na quinta-feira, já que a sexta-feira será ponto facultativo em razão do dia do funcionário público. Hoje o Piratini irá pagar R$ 130 milhões em repasses atrasados para a área da saúde, prefeituras, escolas, entre outros compromissos que estavam represados. Outros R$ 600 milhões ainda ficarão pendentes. O recurso fará falta para fechar a conta da folha. Mas o Piratini avaliou que atrasar ainda mais poderia causar colapso nos serviços públicos, sobretudo após o aumento das demandas sociais com as enchentes. Sartori também se comprometeu com prefeitos a honrar parte do passivo. Na sexta-feira, a Secretaria da Fazenda espera receber mais de R$ 100 milhões do Fundo de Participação dos Estados do Governo Federal. Além disso, não foi descartada a possibilidade de contar com a parcela de R$ 28 milhões do Fundo de Apoio às Exportações, contingenciada pela União desde janeiro. A dúvida gira em torno de o funcionalismo ter de ser pago um dia antes da chegada dos recursos federais.